Boa noite, finalmente estamos no ar, finalmente por que? Que hora são? Nove horas. Nove horas em ponto, é isso? Estamos no ar, estamos agora em ponto. Hoje, uma sexta feira gostosa em São Paulo, pensava que ia chover, mas não choveu. Então, aproveitando essa bota de chuva, essa seca, nós trouxemos quem hoje aqui? Quem? Quem? Abre o agar. A eles, a Banda Bravado. A palma para Bravado. Muito bem, ela estava até ali aqui. Banda Bravado. Eu estava aqui certo? Queria ter errado. Está certo, falei? Muito bem. Boa noite, Banda Bravado. Boa noite. Vamos lá, quem são vocês? Vamos lá, vamos nos apresentar. Tá bom. Panigirl, Tandy Brox. André Zilar. Paisal Catibe. Marcelo Ceglin. Tome Duca. Tome Duca. Tome Duca. Tome Duca, você gostei. Tome Duca, você gostei. Você viu? Vamos repetir? Vamos repetir, vamos lá. André Zilar. André Zilar. Olha aí, ó. Zilar. Não é Ziava da novela, você não vai ter o confundinho, é Zilar. Tá? Faz sal Catibe. Ele faz sal, mas parece açúcar. Faz sal. Ele faz sal, um monte de coisa também. Marcelo segue-lhe. Segue-lhe. Ele segue-lhe quem quiser. É. Ele segue-lhe. Então, Twitter, inclusive, quem quiser, segue-lhe o Marcelo. Segue-lhe Marcelo. Muito bem. Tome Duca. Esse aí é o principal. Tome Duca, entendeu? Se você quiser, você tome Duca, você toma onde você quiser. Muito bem. Aí, ó. Peraí, ó. Ô, capeta. Beleza? Ô, capeta, chegou. Capeta, providencie, tá? Tudo bem. Tá aguardando. Muito bem. Aqui tudo assim. A pessoa chega na hora que quer, na hora que quer. É uma zona isso aqui. Não tem ordem, não tem nada. Muito bem. Mas eu vou ter isso. Aguando? Vamos. Só, por favor. Quem é o porta-voz que vai falar mais? Tudo todo mundo fala, mas quem vai falar mais? Eu acho que é o Zilar. É o Zilar. É questão genética. É o que mora na caverna, é o Zilar. Vamos lá, Zilar. Conta uma das histórias da Abravar. Tão inserção. Como é que você surgiu? Conta a história. Tá bom. Bom, a Abravarla começou, antes de ser uma banda, ela começou sem ter banda. Isso é bom. Isso é... Ela já começou sem ter uma banda. É, entendeu? Sem ter uma banda. É, começou com um projeto de multiartistas. É... É... Não dá pra contar a história da banda assim. Eu tinha uma outra banda. Acaba, aquelas coisas. É normal. É normal. Eu falei, pô, quero começar uma nova banda. Mas ainda não tinha banda. E aí alguém teve a genial ideia de falar, pô, mais vocês vão com a banda, gente. Eu sei que eu cheguei atrasado, vou fazer esse desculpas pra vocês. O capeta chega a hora que quer. Deixa eu perguntar o negócio. Cadê o negócio pra ficar com o anjo? É, o anjo que tava com o anjo. Ah, não tava com o anjo nada, cara. Então fica aí que o anjo não chegou, a gente não chegou. A hora que eu chegar, ele traz o negócio do maldito anjo dos infernos. E aí, beleza com vocês? Ah, é assim. Opa, opa. Tanto tempo. Você vai interromper a entrevista? Não, desculpa. Fica aí quietinho no meio, senta aí e fica quieto ali. Tá, senta aí que você tá muito alto. Bate aí. Você senta a linha aí. Você quer ficar perto do Duca? Ah, é o Duca. É o Duca mesmo. É o Duca mesmo. É Duca mesmo. Vai pra lá. Isso, fica aí quietinho. Muito bem, capeta dos infernos. Bom, aí começou sem banda, projeto multiartista. Vários colaboradores em Santos ajudaram. O próprio Marcão do Charlie Brown ajudou muito no começo. Lá em Santos? Lá em Santos. Você tá de Santos? Não, eu sou de Santos. Mas vivo em São Paulo há 10 anos. Então, desço... Eu sou uma desotaque santista, é verdade. É. Perdeu? Eu perdi, eu acho que eu perdi. É, sei lá. E não sabe onde? Não sei lá. E aí, a banda foi crescendo e eu falei, pô, agora tá crescendo não tem banda, rapaz. Como é que eu faço? Tem muita gente, mas não tem ao mesmo tempo. Eu falei, agora eu vou ter que juntar um time bom. Uma galera que possa me acompanhar, fazer os shows, compor as músicas novas, gravar. E aí, esse bando de malandro aí, incluindo o PC que não tá aqui hoje. Cadê PC? Manda um abraço pro PC. PC a gente tá procurando, né? PC. PC é uma merda. Foi por quê? Toda vez que você é de PC, a gente não tem. Ou tá quebrado. Aqui também, os PC daqui tudo quebrado. Podem ver, ó. Tudo quebrado. PC é assim. PC é uma desgraça. Você vê que tá escrito ali, ó. Ted, levanta a mão. Vou todo mundo levantar a mão. Ah, Ted. Você é Ted? Capeta levanta a mão, você levanta. Aqui é Ted. Coloca ali pra eu levantar a mão. Aqui é Ted levanta a mão só. Cadê que esse capeta levanta a mão? Fica na sua. Ted levanta a mão. Fica na sua aí, cara. Puta, capeta, eu tô pra plataforma. Aquela boca. Eu tô entrevistando aqui o Zia aqui da novela. O Zia. Qual a minha caverna aqui? Muito bem. O que foi? Tá rindo o quê? Tá rindo? Eu fiz teste com um monte de gente e foi uma palhaçada porque vende tudo. Você fazer audição é isso? Você fazer uma audição? Fazer audição. Aí vende tudo, né? Vende, vem. E aí, por exemplo, faz solo. Ele é o guitarrista número 10. Porque você tem nove caras. Cara, isso é bom pra caramba, porque ele é o guitarrista número 10 e não aprovado nenhum. Cara, isso é demais. Acho que vale a pena, né? Vou voltar a ser solado também. Ô, ele cansou, gente. Chega, vai. Vai, esse é mesmo. Brincadeira. O Marcelo, o guitarrista número 6, pra guitarra base, ele foi fazer o teste de guitarra solo. Aí falou, vai fazer a base, cara. É mais fácil. Pinta de roqueiro fugida, hein? É, a fantasia tem que usar, né? É, exatamente. E o Duca? E o Duca veio da casa. Brincadeira. O Duca bateu no celular, meu. É só que tu voltava agora aqui. O celular também. Ô, meu Deus do céu. Quem é? Eu tô aqui na TV geração Z. Quem é? É a Dani? É a Dani, ó. Ô, Dani, você não sabe de que hora que eu tô no ar? É a Lucila. Eu tô aqui ao vivo. Põe no ar e fala pra ela no ar se quiser. Só daí. Não tem pressa. Não tem pressa. Não tem pressa. Acabou? Pode continuar agora? Pode continuar aí. Muito bom. É o Duca. É o Duca. O Duca baterista que número? O Duca baterista número 6. 6. E o PC? O PC é o baixista número 1. Sabe por quê? Ele apareceu. Ele apareceu. Fez o teste. E malandramente ele tocou muito mais do que era pra tocar no teste. Aí ele já matou o Ninho. Tô vendo que tá na hora de arrumar o 2. É. Mas parece. PC? É nóis. É nóis. É isso aí. Você viu? Leva a sério quando eu falo. É. É. E aí juntou a trepa toda e vamos tocar o quê? Tocar rock. Tocar rock. Mas já tinha música pronta? Tinha músicas prontas. E esses aí já estão fazendo a gente tá na terceira ou quarta música nova já pra gravar. A gente vai gravar uma música agora, esse mês ainda vai lançar. Como chama? Essa que vai sair agora se chama Arinha Amarela. Isso é perigoso, hein? É. Tem assalto, tem diabo essa linha. Não, não vai dar nada boa. Não vai dar nada boa. A daqui é. Olha. Tem até rastão essa linha aí. Nossa. É, quando eu fiz não tinha Arinha Amarela. Eu fiz pra dar linha amarela da rua. No meio da rua. De andar no meio da rua e tal. Agora tá complicado a linha amarela. Agora a linha amarela vai ser uma música congestionada. Vai. Tô ablotada. Antes de falar pra que é merda que eu queria pra tua cara, você ia falar alguma merda. Não. Você ia falar. Você ia falar. Merda da palavão. Merda é uma... Bom, merda é merda. Exatamente. Ziar. Ziar. Zilar. 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 Vocês estão sendo um clipzinho, não é isso? Isso. Uma imagem com uma música nova, não é isso? Isso. Que é a música que vale pra você. Que a gente tá trabalhando. Que música que é essa aí? Essa música que vale pra você, ela... Tudo bem. Vai pra mim. Mas como a... É o que vale pra todos nós. É. É o que vale pra você. Ah, tá. É. É o nome da música é essa. É essa. É essa. É essa de show nosso. Você que vai ver o que vale pra você, entendeu? É. Beleza. Tem um vejo pra colocar aqui. Muito obrigado. Por favor. Por favor. A minha cabeça comanda o mundo próprio. E por mais que seja, estranho é o que eu gosto. A sua vida é uma dela reta planejada. Nada foge ao seu controle. A minha é uma conta que não fecha toda errada. Faz por onde? O que vale pra você. Não é o que basta para mim. Ou como empada se você não acaba? Eu sou assim. O que vale pra você. Não é o que basta para mim. Ou como empada se você não acaba? Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou assim. Se lembra. Tome suas providências. E dou uma saída. Ache quem te aguenta. Quem caiba na medida. A sua vida é uma bela reta planejada. Nada foge ao seu controle. A minha é uma coisa minha. Dota disso todo mundo sempre soube. O que vale pra você. Não é o que basta para mim. O que importa se você não acaba? Eu sou assim. O que vale pra você. Não é o que basta para mim. O que importa se você não acaba? Eu sou assim. 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 O que vale pra você Não é o que basta para mim O que me importa se você não é claro Eu sou assim O que vale pra você Não é o que basta para mim O que me importa se você não é claro Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim E aí, voltamos, 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 muito bem Eu continuo levantando a mão ou posso baixar já? Posso baixar, muito obrigado Muito sozinho, hein? Essa aí é pra valer, como é? O que vale pra você O que vale pra você Muito bem O que vale pra você, vale pra nós, vale pra todo mundo Muito bem Composição sua? Composição minha Vai a pena agradecer o André Freitas Que é um cara que mixa e produz o meu som há muito tempo já De Santos? De Santos Todas as composição suas? Sim, sim, eu componho e aí junto com a galera pra arranjar As músicas novas agora que a gente já se juntou, a gente já trabalha mais junto, já faz os arranjos juntos, aí ele cuida mais da parte da letra e o básico de tudo Agora que não é com a equipe É E você vai fazer aquela pergunta do nome? Ah, é a Raquel Ah, já tinha pensado nisso Já, então pai, qual que é a pergunta? Por que esse nome? O qual? André? Não, André sou meio André é a proposta, eu sou pai sou meio, acredito eu O nome da banda O nome da banda é Bravado, né? Ah, isso é uma história É isso aí Ah, entendi Porque André é bom, tipo O Bravado é o seguinte, eu falei pra vocês que eu queria montar uma banda e não tinha banda É verdade Tá bom Aí se você tá aí assistindo e tiver curiosidade, você vai ver que é verdade o momento que eu tô falando Tava assistindo DVD de Monstros S.A. Hum Da Pixar Muito bom E aí tinha uns comentários Tá tendo agora em 3D, inclusive Ah, é Tava tendo no cinema 3D Pode ser legal Bela assim E aí tava vendo Não parece o Não parece o Não parece o Monstros S.A. Não, ele é o Monstros S.A. Desculpa, viu? Chegou agora Ilimitado Chegou agora o negócio, tá? Não parece o Monstros S.A. falando nisso? Bom Vai rezar Depois eu não falo aí Muito bem Muito bem Muito bem Olha a coisa linda Meu Deus do céu Bom, então Aí eu tava vendo o DVD dele Bicadeira Tava vendo o DVD de Monstros S.A. E o cara tava fazendo um comentário Inglês e tal E falando Pô A gente chegou no estúdio E aí ele fala Then we came All full of bravado E aí esse bravado Vem uma tradução Que veio cheio de coragem Eu falei Pô, vou ver o que que essa palavra quer dizer Porque parece em português Você fala Bravado Parece que vem do português Mas não é E aí tem várias Aquelas palavras que não tem tradução exata Então é Coragem falsa Bravata É Eu falei Pô, é o que eu preciso, cara Preciso respirar fundo Fazer a banda do zero E sem ninguém Aí eu falei Vai ser bravado No nome de coragem Tudo culpa do moço do S.A. Isso Tudo culpa dele Viu? Respondido? Muito obrigado É a sua culpa Ô, anjo Esperando aqui pra entrar, anjo Entra, anjo dos infernos Entra logo Maldição Olha, isso é a hora de chegar Aqui é uma zona Que não vai chegar o que quer Olha a hora que chega o anjo Ele não faz nem a barba, desgraçada Olha a barba do anjo Me fala Ele levou sair pra pôr o vel Além de entrar Ainda não põe nada Eu põe a mesma coisa Obrigado pela participação Ô, diabos Entra aí Chegou hoje o capeta É, caramba Fica batendo Bom, se não for não só ao vivo Pra gente ver Vamos fazer um só ao vivo O que vai rolar aí? Vamos rolar malabarista? Pode pegar bolas? Ah, se quiser, pega Pega lá, Guilherminho Você que quer, cara Pega a obra Então solta aí, o malabarista. Vamos aí, vai. Três, quatro. Me levam aonde eu não me vejo. Não me ama sem o perdão. É que eu moro em muitos erros. Os que aprendem logo pegam a duraz. Não é apenas um jeito. Hoje eu tô trago, se trago das pessoas erradas. Eu também tenho um fumar do mato seco. Das mágoas passadas. Estou aceso e perdido. Em uma carreira de dúvidas. De divinas. Que tá de paz. De devaleiros e suas divas. Sou eu famoso, famigerado e fomento. Malabarista, malabarista de vidas. Malabarista, malabarista de vidas. Malabarista, malabarista de vidas. É a sua que gira. Malabarista, malabarista de vidas. Não se surgem minhas mágoas. Elas são a minha saída. Romando a vida fica chato. A cor parece uma ferida. So da anima e dos que sofrem boemia. A CIDADE NO BRASIL Sou eu, famoso, famigerado e faminto Malabarista, malabarista de vidas Malabarista, malabarista de vidas Malabarista, malabarista de vidas Malabarista, malabarista de vidas Eu gostei. Eu gostei. Eu também. E aí, onde você estava até agora? Hum? Onde você estava até agora? Você estava chegando. Eu estava no céu. Ele estava no inferno, desgraçado. Legal. Muito boa, amor. É sua também? É. Muito legal, Marisa. E se o pessoal quiser ouvir a música, tem aonde? Sim, tem. Claro que tem. O que eu faço? Eu quero ouvir. O que eu faço? Você vai no Google, site novo, conhece? É, é o que faz. É G-O-G-L-E. E aí, você coloca lá, Banda Bravado, ou você vai no site direto, que é o www.bandabravado.com.br. Está ali. Está aí embaixo. Entra no BR, gente. Porque no .com está um abismo, tá? É. E aí, se você quiser, você entra lá, vai ouvir as músicas, ou pode procurar no SoundCloud e baixar também, tudo de graça. Sei lá, Marisa, tem lá o que vale para você. E tem mais uma porrada. Tem. Hum. Chegou até uma pergunta interessante ali. Passa. Ivan. Muito legal essa música, hein? De onde ele tirou a aspiração para essa letra? De onde você tirou a aspiração? Quem perguntou? Tem menor de idade que assiste isso aqui? Tem menor de idade que assiste isso aqui? Tem menor de idade que assiste isso aqui? Você precisa fazer o que você estava fazendo. Eu estava aonde. Ah, tudo bem. É. Então, é o seguinte. Teve uma época na minha vida que eu estava solteiro e eu me mudei e fiquei morando sozinho no apartamento ali naquela Madalena. Nossa, que lindo. E aí... Bom, eu tinha várias amigas que iam em casa de vez em quando e eu também ia em tudo que era festa. Então, teve uma época na minha vida que eu era literalmente um malabarista de vidas. Entendi. Eu me quedo bom. Não, hoje eu estou feliz. Tenho minha mulher. Tenho minha única da mão. Tenho minha única da fé e ainda sobrou mais espaço para mais um, não é? Ô, louco! Cadê? Churibone. Lutou? Muito bom. E é isso aí. Aí o malabarista de vidas veio disso. Mas não do lado positivo, né? A letra fala de uma coisa que foi real, assim. Eu vivenciei uma parada que eu falei, pô, eu estou em todas e não estou em nenhuma, cara. Está todo mundo levando a vida e eu estou parado, né? Porque eu sou um cara que sai de todo mundo, mas eu não estou com ninguém. E aí eu comecei a tomar jeito na vida. O que você acha que está em todas e não está em nenhuma? Corta tudo dentro de lado. Não pode ser isso, cara. Hã? É? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bota para o seu lugar, Capito. Bota para o seu lugar. O cara vai te dar para o inferno é que rapidinho. Ô, manchinha. O que você acha de... O anjo já é uma coisa mais angelical, sabe? Não falar tanta merda. Anjo, o que você acha de que está com tudo e não está com nada? Vou folhar com o café. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Chega por hoje. Você pode até ficar para trás agora. Tá bom. Obrigado. Vanessa, mais alguma pergunta inteligente? Você é expert e inclusive inteligente. Eu sei disso. Todo mundo que sabe disso. Tem alguma? Demurd, mano. Como você escolheu esse... Por que você escolheu esse estilo de musical para tocar? Tá. Por que eu escolhi? Na verdade, eu acho que a questão de ser roqueiro, para mim, não foi muito escolha. Entendeu? Embora na minha casa, quando você está no MPB até desecher, minha mãe da bola de violão e tal, o rock, para mim, pegou e eu fiquei. Eu sismei. Eu até faço músicas que são um pouco mais leves, mas assim, eu realmente me divirto e consigo me expressar de fato. Eu gosto de tocar com banda, com os caras mandando ver som, entendeu? Em filmes é assim. É. E aí, para mim, o rock, para mim, acho que foi uma coisa que acabou eu sendo escolhido pelo rock. Porque eu cantei um monte de coisas e falei, meu, isso que eu curto mesmo é rock, cara. E fiquei nisso. Eu podia ter seguido com um monte de lado, a gente sabe como é que é a vida de músico. Aí entra aquilo que você falou. Isso. Mas eu acho que roqueiro, eu acho que aquele, todo clichê tem um pouco de razão. Então ele fala assim, o pessoal fala, tem rock na veia. Eu acho que é um pouco isso mesmo, entendeu? Não adianta. Quem é roqueiro mesmo, inevitavelmente, quando abrir o olho, está numa banda de rock. Está fazendo rock. Vocês tocam música de outros artistas também? São músicas próprias? Ah, a banda é independente. Como todo mundo sabe, banda independente é a coisa mais dependente que tem, né? Banda independente depende da gente. Então a gente toca alguns covers que vão mesclando para a galera poder ir conhecendo a nossa música devagar. É, Bussuna, você gostou? O Bussuna estava no show da gente, tá? Você estava no show? Estava. O que vocês costumam passar no show? Bom, Rolling Stones rolou. Quer mandar uma palhinha? Só um pedacinho de um cover? De um cover? Quer mandar um Rolling Stones? Pode ser. Mano, ele está até com a língua ali, olha. É, ele já está Rolling Stones, olha lá. Olha lá, o cara já é o próprio de Mick Jagger. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá. Vamos lá. Amém. Amém. E aí? Aê! Vocês gostaram, hein? Vocês gostaram! Fita, que notou? Foi? Muito bem! Foi. Fala, fala pra um baixo. A pessoa perguntou sobre o seu lado musical, da onde que vem, se esse seu lado roqueiro ainda não surgiu, mas os outros não responderam. é verdade não provoca na verdade a gente recebe muito do rock ninguém dá pro rock é meio que um encontro, a gente se entende de uma conversada e acaba fluindo as coisas normalmente gente, tudo que é bom, daqui a pouco nós estamos terminando o primeiro bloco as considerações finais bravado bom, entra no site, acessa lá manda um salve aí pro Lucas, nosso fã o Lucas, é lá no PC, provavelmente, né? no PC, você está na banda ainda, dá tempo ainda dá tempo lembrando que dia 17 a gente tem um show café Aurora, aqui em São Paulo café Aurora, domingo domingo, festival, vai ter várias bandas legais, incluindo a gente que é melhor, lógico dia 17 agora é, é 17 de domingo de março legal café Aurora, hein gente vamos lá não esqueçam café Aurora, tu não sabe o que é quem não sabe o que é quem não sabe o que é café Aurora, não sabe nem ir tá bom? não vai, precisa 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 é isso aí legal gente, obrigado por serem vindo show de bola vocês acessem o site conheçam a música deles facebook também facebook também entra lá, curte a página que é importante pra caramba pra gente curta a página do Desbravado entra no site do Desbravado vai no Google vai pros inferno também que vão pro comercial agora valeu, até já a gente vai voltar já ae olá, eu sou Mara Bassos e tenho um convite todo especial pra você temos um encontro marcado aqui todas as sextas-feiras, às 14 horas com uma entrevista, um bate-papo bem gostoso sabe com quem? com seu artista preferido, isso mesmo muita música e informação você encontra aqui mais um destaque sabe porquê? um programa feito sempre sob medida especialmente só pra você todas as nossas sextas-feiras, às 14 horas aqui na TV Geração Z eu quero te fazer um convite quarta-feira, às 5 horas da tarde tem o meu programa piloto eu, Ricardo Cury, Ivan Hanikel e Rani Mirlotufo vamos falar de automobilismo, esportes radicais e vinho do bom quarta-feira, às 17 horas aqui na TV Geração Z oi, tudo bem? meu nome é Davi Vossu e eu sou a Natália Montelli e a gente está aqui pra convidar você pra estreia do Linha de Público dia 18 de março todas as segundas-feiras, às 9 e meia da manhã pra falar de tudo o que vai rolar na semana e o melhor do final de semana discutido é o melhor de esporte na TV Geração Z olá, eu sou a Solange Frazão e eu queria convidar você a entrar em forma, com saúde, comigo todas as segundas-feiras no programa Em Forma das 2 às 4 da tarde vou te esperar, é bom? Olá, eu sou Mara Bastos e tenho um convite todo especial pra você temos um encontro marcado aqui todas as sextas-feiras, às 14 horas com uma entrevista, um bate-papo bem gostoso, sabe com quem? com seu artista preferido, isso mesmo muita música e informação você encontra aqui no Marinho Destaque sabe por quê? um programa feito sempre sob medida especialmente só pra você todas as sextas-feiras, às 14 horas aqui na TV Geração Z eu quero te fazer um convite quarta-feira, às 5 horas da tarde de ter o meu programa piloto eu, Ricardo Cury Ivan Hanikel e Rani Mirilotufo vamos falar de automobilismo esportes radicais e vinho do bom quarta-feira, às 17 horas aqui na TV Geração Z Oi, tudo bem? meu nome é Davi Vossu e eu sou a Natália Montelli e eu estou aqui pra convidar você pra estreia do Linha de Público dia 18 de março todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã pra falar de tudo o que vai rolar na semana e o melhor do final de semana discutido é o melhor de esporte e voltamos de novo novamente novamente se é de novo é novamente é uma coisa óbvia isso não quer dizer que é voltar de novo e não ser novamente se é de novo é novamente e agora com as duas tentações duas tentações eu digo totalmente adversas, eu diria uma coisa praticamente nova sim, não é uma dupla são duas, não são uma dupla combinava assim sim, não é uma dupla eu tenho aqui ao meu lado Kemoel e Gabriel uma aplausa para Kemoel e Gabriel será que vamos falar é uma dupla sertaneja? não 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 é Kemoel Lobo é um lutador de MMA sim ele dá porrada pra cacete e o Gabriel é o cantor sertanejo eu não gostei se tem um entendeu? o que você quer dizer com isso? não é porque você já fez o Dao Anel então assim o Dao Anel é outra coisa o Kemoel e aqui é o Gabriel e é o Noel para ter muito bem vamos começar começando aqui com o Kemoel Lobo que é um lutador de MMA é isso mesmo isso ai cara na verdade minha trajetória mesmo começou no boxe foi em 2006 ou 2007 tentei a sorte que acontece nesse meio termo eu acabei conhecendo o Eric Silva que hoje está no UFC ai na verdade deu bastante influência dei a upgrade na academia eu dei de um ano você deu uma pra ele? dei na verdade eu dava uma upgrade na academia a gente tinha projeto social de boxe então na verdade comecei a entrar um pouquinho a rastejar no MMA ai o Eric Silva foi um cara fantástico a gente começou a trocar ideia o boxe de certa forma estava uma decadência estava com bocas luzes na época ai que eu falei bicho vou tentar a sorte vou tentar a sorte no MMA e comecei a sair na mão no MMA até que acabei gostando da coisa e estou aí até hoje na área tentar a sorte com os dois é até foda ai estou uma parada pra cacete eu que não tenho certeza a sorte não na minha vida muito bem você tem certeza a sorte dessa? não não dá não meu Deus do céu isso não é sorte tem que ter feito e ai você entrou no MMA e tá lá então daí acontece daí de 2010 a 2011 agora fiquei no Paraná pegar um wi-tai lá começa o paulão e foi isso eu comecei realmente a ter um outro segmento maior do MMA nesses últimos dois, três anos a gente tem um clipe ai um clipezinho de uma luta não é isso? isso, isso do do que é o Lobo com o Eduardo Tiger Eduardo Tiger é o Tigre exatamente esse ai vamos passar pra gente ver? passa ai esse clipezinho ai o bruxo do aqui de Ponta Grossa também, e dois aí fazendo o bonito, trazendo a vitória para Ponta Grossa, o Raylan Marcondes, da Academia Arena Fight, e também aí, Quemuel Lobo, da Academia Zenedim. Acompanhe. 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 Obrigado. Alevia! Alevia a agressão!!! Da a porrada mesmo velho. Caralmadinho... E aqueles lado, têm também o Gabriel que é o nosso, nosso cantor sertanejo. Fala, Gabriel. Só alegria? É, nem sei. Tem que comentar a senhora do meu lado, então pode ser muita alegria. Mas a gente vai levando, né? Fala, Gabriel. Como que você entrou num sertanejo? Sertanejo? Cara, faz uns 10 anos. 10? Eu tô com 17 de música. Começou com um pagode, né? Que coisa a gente tem? Vem, eu tô com 17 de música. 10 de música, né? Você tem quantos anos? Ah, papo, Carlos. 58? Meu Deus do céu. Vai ser com 13, né? Vai ser com 15, né? Vai ser com 13. É. Eu vou tendo pagode, de amigos. Me chamaram pra entrar no grupo, não sabia que eu tocava nada. Porra de mim, pode falar. É, eu não tocava nada. Eu não tocava nada. Daí eu acabei de... Fui tocando pagode, mesmo. Daqui um dia eu me convidou pra tocar violão pra... Da banda dele em sertanejo, né? Daí eu não comi com o hospital até hoje. 10 anos de sertanejo? 10 sertanejo. E mesma coisa. Você começou com dupla, mas como é que é? Dupla. Sempre dupla. Eu peço com dupla sozinho, parou? Eu peço com dupla, né? Coitadão, porra. Vamos cuidar dupla. Geralmente, dificilmente dá certo. Eu to vendo que ta diminuindo esse negócio de dupla, né? O pessoal ta ficando mais sozinho, né? Ta difícil achar dois cornos pra apresentar nele. Eu ia ver um só, mas assim, a forma. É aquela coisa que ficou de manjada, que nem o... O Daniel e o João Paulo, né? De correr o cano do freio, né? Vale se lidar logo com o parceiro e... Exatamente. Ai, pra não correr esse início, foi melhor ficar sozinho. Não, a gente vai ficar sozinho assim. É. E você... Bom, ai você que entra, você parou e ficou sozinho. Mas, quando você faz shows, você agora tá... Eu sei que tá fazendo um trabalho novo, não é isso? Isso. São músicas próprias? Como é que é? Sim, eu tenho músicas que estão sendo gravadas agora, músicas próprias. Uhum. E nos shows a gente tem músicas. A gente faz for, faz tudo. O que pedir, você toca lá na hora. Se eu souber... Mas sabe tudo que precisa. Porque não sabe também, ele... Ele é modesto, ele não sabe, ele é um sanfoneiro de mão cheia. E o bicho é sanfoneiro, sabia? Vocês não sabiam, né? Mas eu sei porque eu fui. Porque essa semana eu estive no estúdio dele, entendeu? Ele tava ensaiando com o Felipe Bruschi, né? Felipe Bruschi. E eu vi o bicho tocando sanfone. E eu filmei. Passa o clipe aí pra ver o bicho tocando sanfone. Deu algum pane aí, entendeu? Mas você... Travou o vídeo e ficou o áudio. Mas pelo óbvio vocês ouviram... Aquela música que tá tocando lá no áudio, não dava pra ver, não dava pra ver. Aquela tá lavado, né? Travou aí, né, Danica? Mas era a sanfona do Gabriel Perazzi tocando. É isso mesmo, Gabriel? Além de você ter o cantor, você também toca na banda, né? Não, na verdade, assim, eu tô auxiliando, né? Na montagem da banda, né? Vamos começar uma série de shows muito grandes agora, né? Então a gente tava se ajudando, né? Um som maravilhoso, né? Ficou muito bom, inclusive. Estou falando que o vídeo travou porque eu filmei. Não é nada disso, não, tá? O vídeo tava muito bom que eu testei. Eu testei e tava funcionando perfeitamente. É um problema técnico aí. Não era no vídeo, não. Não me preocupa no meu vídeo que eu gravei, tá? Vamos pro diabos. Daí eu também tô na imagem, né? E, diretamente, ele tava parado, não consigo, ele tava se mexendo, que eu vi, tá? Então o problema é aí, não é nem aqui, nem aqui, tá? Então, pra soltar um som aí? Você que manda? Você que manda. Não, você que manda, toca o que você quiser tocar. Vamos ouvir você tocar e cantar. Vou tocar a minha esse trabalho, então. Vamos lá, qual que é? Tô me gravando agora, pra poder sempre te amar. Eu não falei tudo pra mim. Posso até me apaixonar nessa porra. Porque eu fiz pra minha esposa ter esse presente. Ah, bom, graças a Deus. Agora fica até. É verdadeira. Nossa senhora. Tenso, não é fácil, não. Não é fácil, não. É que tá doado há quanto tempo? Um ano e dois meses, três. Ih, lua de mel ainda. Ih, tá fácil, tá fácil. Dá até pra fazer música ainda, vai? Manda pau. Uma luz iluminando o meu caminho. Uma luz iluminando o meu caminho. O amor andando em minha direção. Você veio pra ficar comigo. E preencher um vazio no meu coração. Há muito tempo que eu espero por você. Enfim, você está aqui. Eu tenho tanta coisa pra dizer. E o que eu posso te oferecer. É todo o meu amor, meu carinho e sentimento na rua de mel. Depois do nosso casamento, te olhar nos olhos. Dizer que te amo e te acariciar. Ser o seu amante a todo e em qualquer hora. E te defender no mundo lá fora. Eu vou cuidar de você com toda a minha vida. Pra poder sempre te amar. Eu vou cuidar de você com todas as lutas. Eu falei alguma coisa? Ainda bem. Eu sou duas coisas. Eu sou bastante ignorante. Então, eu tenho a pergunta. Quanto presenteia MMA e UFC? Na verdade, cara. O UFC é um evento de MMA. Entendeu? Só que, na verdade, de certa forma. O UFC, na verdade, cara. Ele se construiu de uma forma. Na verdade. E um... Basicamente, um esporte a parte. Entendeu? Monopolizou, né, cara? Monopolizou. Então, é isso. O UFC é um evento de MMA. E MMA, pra quem não sabe, né? É o Mix. É... Martial Arts. É isso? Arts Marseilles Mistas, em português. Ninguém vai poder? Ninguém vai poder? Valeu, mano. Muito obrigado, né? Então, Arts Marseilles... Arts Marseilles Mistas. Quem criou isso? Quem criou isso? Que foi os Gracie mesmo? Foi, cara. Na verdade, como começou? Começou, na verdade, a nomenclatura... A nomenclatura, até então, era vale tudo. Uhum. Porque os Gracie queriam, na verdade, mostrar que arts deles eram eficientes e que dominavam todas as outras. Aí foi quando, na verdade, os Gracie resolveram realmente fazer um campeonato. e desafiar todas as outras artes. Entendeu? Aí foi quando... Deu muito certo, né? Porque ela tomou contra os Estados Unidos, né? E... E do mundo. E acabou com o boxe, né? Com certeza, cara. É que nós acabamos até conversando com o pessoal lá da banda de Vim Pra Cá. Na verdade, é o seguinte, cara. Sinceramente, a sociedade não mudou da época dos Guardiadores pra cá. Eles gostam de violência. Então, na verdade, como esporte mais agressivo, mais contato, mais interessante pra nível de espectador fica, entendeu? Só uma ideia de porrada. E você teve apoio da família? Mãe? Porque eu fico imaginando, assim, eu como mulher. Mãe eu sei que apoia. Eu tenho certeza. Não. Ver o filho apanhando ali, eu imagino que deve ser. Eu acho que hoje, minha mãe, que o Deuda tá assistindo, eu acho que na verdade... Ele nunca apanhou, ele só bateu. Então, eu acho que minha mãe hoje entende um pouco melhor que é minha carreira, na verdade, minha profissão, né? Só que no início não foi tão fácil. E também não é louca de falar que não, né? Não. Porque a gente sabe, né? Fazendo isso, ela ficou meio assim, ela gostou, mas acho que hoje ela... É complicado. Fica imaginando pros namorados, esposos, mães, vendo os filhos ali, mesmo que ele não apane, esteja mais batendo, mas fica apreensivo ali naquele momento. Peraí, peraí, então. O que que é? Ah, tem um lutador aí, das antigas que veio te visitar aqui. Vamos lá! Hulk Hogan! Aê! Aplausos! Que que é isso, gente? Você trouxe a pele do certo? Comporta você? Você fica de cópia mesmo, isso? Você fica de cópia mesmo? Você fica de cópia mesmo? É de sabade da família, é da rede sabade. Nós já lutamos nos juntos. Eu lembro da época que nós lutamos, mas não é pra mim não, meu irmão. Foi. Eu não conheço. O acorde, o... O camada. Perdeu a bigode? Meu Deus, calma a boca! Fica aí, oh, lazarento! Que inferno! Você vai ficar quieta com aquela boca aí, Lúcio? Hulk Hogan! Coitada do Hulk Hogan! Você vai sempre ver uma coisa só aqui! Hulk Hogan já tá vendo! Você tá novinho, né? É um queixo! É um queixo! Meu Deus! Calma a boca! Gabriel, por favor! Vou alternar aqui, deixa eu falar um pouco de romantismo aqui agora, tá? A gente vai dar porrada pro romantismo, né? A gente vai... A gente vai... Entendeu? A gente sai da porrada e vai pro romantismo, romantismo e porrada. Isso eu vou acabar se apaixonando, porque porrada e romantismo apaixonam, apaixonam? Ah, é só... Calma a boca! Gabriel! Essa música que você tocou agora é a sua, né? Você fez pra seu esposo, como você falou, né? Muito bonito! Você gostou? Muito bonito! E você, adorei? Adorei! Hum... Esse anjo pra mim... Esse anjo pra mim é... Vou oferecer pra minha namorada! Ele tá dando a auréola, eu tô achando... Foi lá em... Da auréola? O que? Muito bem! Muito bem! Chegou mensagens? Mensagens! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ted! Eu! Quem te veste tão mal assim? Quem? Quem é? Tadeu! 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 Coçuleira de meia tigela! Opa! Corta! Vamos botar pra quem interessa! Muito bem! E aí você... Encosta aqui, que guarda nem virar aqui! Opa! Que diabo! Todo mundo te veste mal! Aí... Até ficou fio da minha hadas, entendeu? Eu estou conversando aqui pro Gabriel! Na boca... Essa música que você falou que você fez... Você faz covers também no show! Muito bem, né? Mala um cover pra gente... Você postura muito bem show! Foi muito legal o que eu tô fazendo agora. A gente nem pintou Mesmo assim eu não tiro você na cabeça O pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos Antes de um novo Vem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Viva de novo E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi a noite já passou Não consigo mais me dominar Você me pensou E a gente nem pincou Uou, 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 uou Olha o que me causou Novo, novo, novo E a gente nem ficou O telefone aí, o Paulo Camargo Inclusive eu vou falar, o Paulo Camargo Que é o produtor Que está ajudando agora O Gabriel O Felipe Brusque também E agora também o Teddy Bros É, exatamente E o Giovanni E então também agora Os coitados Imagina o que isso vai dar Não quero nem ver, coitado dele Eu pelo menos não Se eles tiverem o problema dele Muito bem Tem luta marcada, tem alguma coisa já pronta? Então cara, na verdade Eu estou aqui em São Paulo já faz nove meses Entendeu? Então eu nasci Você nasceu aqui? Não, nove meses Acabou de nascer Pô, cara Então, na verdade Eu estou aqui há nove meses Na verdade, por enquanto eu tenho Nem sem expectativa de luta, entendeu? Então talvez seja um dos motivos que eu volte para o Paraná Mas ele normalmente não tem nada certo Mas você está treinando Sempre, sempre Ele é teu Como chama? Espagno Espagno Eu vou desafiá-lo Porque você é trouxa Você veio aqui no programa do Edsonbote Vem falar várias coisas sobre mim Fala essas coisas sobre a minha família Você vai sentir a ira da rua camanha Certo, mano? Kimuel Fica aí Fica aí Fica aí Você não quer dois espagno? não quer os pais essa medida é o melhor o rio que é a equipe para a equipa de equipe de porrada por favor as perguntas é vou aplicar a poeira é proibido ou vocês não usam essas táticas no MMA cara, na verdade os golpes se imitam o que? é proibido derrubar nos olhos golpes genitais então é o seguinte, na verdade se não fingir uma dessas regras na verdade não importa a luta não importa a luta cara, eu acho que na verdade é o seguinte como a velha lá da gente sempre eu acho que depende do lado do atleta porém é o seguinte cara, tudo depende do time certo acho que tem alguns atletas de M68 mostrando que a capoeira realmente tem seu espaço como o karatê, entendeu? o pessoal via como ineficiente, entendeu? e o machino demonstrou diferente, né? mostrou um karatê com um contra golpe excelente, entendeu? então acho que tudo depende do time certo de como você vai botar na arte porque é o seguinte, a capoeira tem toda a movimentação da dança e tudo mas se você otimizar ela pra uma luta eficiente pro MMA eu acho que sem dúvidas eu acho que realmente dá pra você botar golpes de capoeira assim no MMA e o que importa pra mulher ela realmente é o karatê eu quero ter dinheiro eu quero ter carro importado e você vem falando que no Pará só vem coisa ruim é machira no Pará quem? e de volta o machira quem? no Pará quem? quem? é pro inferno tem pergunta? tem pergunta pro Gabriel? o problema tá acabando vai tá acabando já tá acabando vai tem pergunta, última pergunta vai perguntar se ela é casada, se ela é solteira tá demorando pra você perguntar isso? as esposas estão todas ali não tá ele não tá com as esposas nenhuma não é irmã que tá aí é irmã é então você não sabe como tá essa coisa assim? ele adora essa vez é como, cara? isso vem realmente com a pergunta? é normalmente ela faz é pô cara tipo, o momento que eu queria é ela ae é louca tá tudo bem, cara eu acho que o nome certo é realmente enrolado enrolado é até a gente não entendo o que é um relacionamento enrolado ae ae chegou o recado último recado da noite vamos lá último recadinho vamos lá Ted você parece meio deprimido precisa se abrir com o psicólogo não acha? quem mandou? Camila Camilinho meu amor eu preciso me abrir com o psicólogo se você quiser se abrir pra mim é com o prazer, tá? vá com o diabo bom, vamos acabar o programa aqui Já bastou por hoje, né? Kemuel, queria agradecer você mesmo, gente. Vamos lá, cara, tô aqui, tá? Meu Deus do céu, eu sou sempre empresário por todos os olhos, tô fora, hein? Nossa, é ruim, pelo amor de Deus, tô fora. Kemuel, tem uma coisa. Facebook, tem algum e-mail, site, alguma coisa para... É, cara, meu Facebook, normalmente, acho que não é interessante, mas tem meu site, o globo.netal.net. Põe aí, tá aí, tá lá. Quando o site seja novo, eu tô divulgando mais minhas lutas lá, pelo lado de lá, as fotos e tudo. Quem quiser acompanhar minha carreira aí, curte MMA, só entrar no site. E quem quiser ter uma porrada, vem só entrar lá e falar, eu quero. Com certeza. Só aí, ó, tá fácil, tá fácil. Quem é mais ouquista, quem é ter uma porrada, é só entrar no site do Jair. Gabriel, e você? Solta aí, tem site, tem e-mail, tem face, o que tem pra gente integrar com você? Eu estou com as mãos no Paulo agora, o Paulo J.R. Paulo J.R. Então, só diga esse telefone aí, ó, telefone de novo embaixo aí. Fala com o Paulo J.R., com o Giovanni, com o pessoal lá, tá? Contratar, contratar Gabriel, contratar Felipe Buschi e Ted Brody agora. Ah, agora tá fácil, meu Deus do céu. Gente, obrigado, meu de coração. Você tem alguém que vai se pedir, vai dar beijo pra alguém? Um beijo para todos os internautas, um beijo pro Pará, que você adora, um beijo pro Pará. Um beijo pro Pará, o caramba. Pará só traz coisa ruim pra cá. Coisa boa, busca lá, né? Coisa boa, eles deixam lá. O que é ruim, eles mandam pra cá. Anjo. Oi. Tchau. Capeta. Beijo, Dani. Beijo, Dani. Beijo, Dani. Você virou realmente um, como fala, com uma pessoa, né? Esse capeta já tá tão... É, e quando ele começou a namorar... Angelical, ultimamente. Quando ele começou a namorar, ele ficou um pau mandado, não é? É, tem que trocar outro negócio de capeta. É, eu acho que esse anjo tá nada na capeta. Contar uma história que você chamava pro rolê, aí você fala, né, eu tenho que ir com a minha senhora. Ele ficou um angelical. Ah, você é pra mandar. Você é pra mandar. Tô aqui com a minha senhora. Dani, Dani, o que você tá fazendo com ela? Acabou isso? Quer dizer que acabou o programa? Vamos acabar com a música do Gabriel. É, lógico. Aê. Gabriel, vamos acabar o programa então, com uma música sua até o final. Mesmo que acabe a vinheta, você continue tocando, porque a gente vai gravar, tá? Porque geralmente ele vai tocar, aí entra a vinheta, o pessoal pode tocar. Mas não é para não, é para ir até o final, porque, não é isso? Eu já aprendi. Muito bem? Então vai tocar aqui a música agora pra nós ouvirmos. Tem uma que o Felipe Busca gravou no seu dele também, minha. Comissão minha. Qual que é? Chama Que Tal Fazer Assim? Que Tal Fazer Assim? Então vamos fazer assim? Então, gente, até a próxima sexta. Um beijo. E Que Tal Fazer Assim? Com o Gabriel Ferrazzi. Vamos lá, manda a palma. Todo mundo tem uma história, uma chance pra aprender o que é bom e o que é ruim. O coração foi calejando e o tempo foi deixando ele pensar por fim. De tanto perder esse jogo eu me deixei de novo por medo de sofrer. Um dia isso vai passar, a história vai mudar, tente compreender. Tchau. 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 Tchau.